Pra começo de história, eu sempre fui classe média alta. Meus pais sempre tiveram a condição de vida muito boa, eu os dei nas melhores escolas da minha cidade e automaticamente acaba que todos os meus amigos e o meu ciclo de amigos também são desse nível, todo mundo tem dinheiro. Essa história aconteceu eu tinha 14 anos de idade. Eu tinha combinado com uma das minhas amigas de passar o final de semana no condomínio que ela morava, passar o final de semana lá pra gente curtir juntas. E o meu pai e o pai dessa minha amiga sempre foram muito rígidos, principalmente o pai dela, que era militar, ele é militar até hoje, né? Ele é até conhecido também, sabe? E bem influente. Eu fui pra casa dela, a gente curtiu, dançou, zoou, tomou banho de piscina, ouvimos música, a cozinheira dela fez um bolo delicioso pra gente e os pais dela me disseram que iriam pra uma festa de confraternização no caso do pai dela e que nós ficaríamos sozinhas. A gente não podia perder a oportunidade de fazer alguma coisa, de aprontar e de colocar o nosso plano em prática, né? Ficamos esperando eles saírem e eles saíram era mais ou menos umas 11 horas da noite. E aí a gente começou a se arrumar. Só que tinha um detalhe, tinha um porém. A gente só podia entrar e sair do condomínio com a liberação e a senha. E ela não tinha essa liberação e essa senha e também não tinha autoridade de criar essa senha, porque os pais dela não deixavam porque ela era menor de idade, né? E a gente pensou, como que a gente vai fazer? Aí ela tinha um vizinho que era até o meu amigo e eu conversava muito mais com ele. mandei mensagem pra ele, pedindo pra ele pra ele, pedi o Uber pra ele, liberar o Uber pra gente. A gente pegava o Uber na porta da casa dele, né? Tudo dentro do condomínio. E sairíamos. E assim foi. Tudo certo. Nos arrumamos, chamamos o Uber, entramos no Uber e fomos. A gente foi pra um rolê que era de um boyzinho da minha amiga, que ela pegava ele. Chegamos lá no rolêzinho, minha amiga simplesmente sumiu com o namorado dela, me deixando sozinha. Aí eu sentei numa mesinha, fiquei lá, fiquei na minha e tal, até que chegou um cara e uma mulher. A mulher começou a pegar na minha bolsa e começou a mexer dentro da minha bolsa. E eu, tipo, eu fiquei sem reação, real, não sabia o que eu fazia, entendeu? Aí chegou outro cara, sentou do lado da mesa e mandou ela parar. Aí ela pegou, tirou o dinheiro e jogou minha bolsa no chão com tudo, assim. Eu não entendi nada, eu peguei minhas coisas. Nesse altura eu já tava super assustada com o que tava acontecendo, né? Vi que não era nada seguro. E ali ele começou a conversar comigo. Me falou que tinha 24 anos de idade, 10 anos mais velho do que eu. Mas super assim, parecia ser super legal. Até que ele pediu pra ficar comigo. Aí eu pensei comigo, né? Já tá tudo horrível, não é possível que pode piorar. Acabei aceitando ficar com ele. Ele me levou, tipo, meio que pra um corredor que tava fedido, tava se feio, sabe? Começou a me beijar. Beijo vai, beijo vem. Ele pediu pra eu tirar minha blusa. Eu fiquei meio assim, falei que não. E ele, vai, por favor, eu acabei tirando minha blusa. Depois ele pediu pra que eu fizesse um oral nele, né? E eu, não, de jeito nenhum. Tipo, nunca tinha feito aquilo com garoto nenhum. Não, não queria de jeito nenhum. E eu falei pra ele que não. Ele simplesmente não aceitou o meu não. E forçou eu a, né, fazer nele. E ali eu não tinha pra onde correr, entende? Eu tive que fazer. Detalhe, gente. O cheiro da genitália dele. Horrível. Que cheiro péssimo, sabe? Nossa, horrível, horrível, horrível mesmo. Fiz o que tinha que fazer lá com ele. E graças a Deus, depois disso, ele me liberou e deixou eu voltar pra lá. Quando eu voltei, nessa altura, minha amiga já tinha voltado também com o boizinho dela. E naquele momento, gente, eu só queria chorar. Eu só queria um lugar pra chorar, pra desabafar. Tipo, pra tirar tudo aquilo. De me tomar um banho, lavar minha boca, escovar meus dentes. Eu só queria sair dali de todos os jeitos possíveis. E a minha amiga tava caindo de bêbada. Eu comecei a falar pra ela, pra ela ir embora, ela aceitou. Só que tinha um porém. Pra voltar pro condomínio, a gente também precisava do vizinho pedir Uber e fazer a liberação pra gente entrar. E eu mandando mensagem, mandando mensagem, já era 4 horas da manhã, correndo risco dos pais dela chegar em casa e não ver a gente. E a gente desesperada, sem saber o que fazer. A gente não, eu, né? Porque até então, ela tava tão bêbada, ela começou a passar mal. E sabe o que que é o pior? É que ela tava passando mal, ela tava às 11. E o menino que tava com ela, ficava esfregando nela o tempo inteiro, passando a mão no corpo dela, aproveitando dela o tempo inteiro, sabe? O cara não ajudou a gente com nada. O cara só ficou forçando ela a ficar ali, impedindo a gente de ir embora. Não queria que a gente fosse embora. Queria que ela ficasse... Nossa, isso foi me dando um desespero. A hora foi passando. Nossa, foi me dando uma agonia. Até que, graças a Deus, o meu amigo conseguiu atender o telefone. Lógico, ele tava dormindo. Ele não ia conseguir atender. Aí ele conseguiu pedir o Uber pra gente, a gente entrou no Uber e fomos embora. Chegamos na casa dela, graças a Deus, os pais dela não tinham chegado, eu dei um banho nela, eu tomei banho, eu deitei e a gente foi dormir. Só que, você pensa que os nossos pais não descobriram? Acontece que, sabe a bolsinha que a menina tava mexendo tudinho lá? Aquela bolsinha era da minha mãe. Caríssima, importada, que a minha mãe comprou fora do país. E minha mãe, ela era muito esperta com as coisas dela. Ela começou a me falar e me pressionar onde tava a bolsa, onde tava a bolsa que ela me prestou, onde tava, onde tava. Eu acabei tendo que contar pra ela que eu esqueci no Uber. Nisso, ela pegou o telefone e começou a querer ir atrás, né, do que tava acontecendo, de quem tinha pedido o Uber. Ao final de contas, deu o maior D.O. do mundo. E se vocês quiserem saber a continuação, deixe nos comentários, porque aí já é história pra outro vídeo. Oi, my cats. Ai, gente, que raiva! Eu queria o final dessa história. E agora, como que eu vou encontrar essa ser humana que me manda essa história? Eu não tenho contato direto com os seguidores que me mandam a história. Mas se essa história é sua, amiga, me conte o resto dela, que vai ser um prazer trazer ela aqui no meu canal. A pergunta é, será que elas voltaram a fazer isso? Por mais que foi chato que elas sofreram um assédio ali, né, um abuso, querendo ou não, muito ruim. Talvez elas aprenderam, eu não sei, mas eu gostaria muito de saber o final. E vocês, já fizeram alguma arte do tipo? Já saíram escondidas e conseguiram voltar antes do país de vocês descobrir? E como foi esse rolê? O que que já aconteceu com vocês? Que vocês saíram escondidas? Me conte pra trazer aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.